E foi publicado no Diário Oficial de Limeira, desta terça-feira, o decreto que regulamenta a lei do pancadão. A partir de agora, os guardas realizarão a fiscalização, mas dentro destes próximos 30 dias, não haverá multa e nem apreensão de veículo. As medidas serão apenas educativas e orientativas, mas a partir de janeiro, quem for pego com o som acima do permitido, terá o carro apreendido e pagará também uma multa de mil reais. Isso, essa legislação foi criada para que se coiba a utilização indevida, excessiva de sons e ruídos oriundos de veículos automotores ou de tração animal também. Então, aí, essa legislação está buscando garantir o sossego do cidadão que é afetado quando pessoas excedem em festas, nesses pancadões, como ficou conhecida a lei do pancadão. A pessoa estaciona o veículo, abre as portas, abre o porta-mala e coloca ali um som muito acima do normal, do que seria um volume razoável e perturba a tranquilidade de outras pessoas. Agora, em dezembro, a gente vai ter um período de 30 dias de orientação, de divulgação e, a partir de janeiro, essa lei efetivamente vai ser objeto de uma fiscalização, vai ser objeto de um trabalho de imposição de multa e apreensão do veículo que desrespeitar os limites dessa lei. A fiscalização vai ser feita pelos próprios guardas e eles vão ter equipamentos para conseguir fiscalizar se esse som realmente está acima? Isso, a fiscalização é feita com base num equipamento técnico, que no caso é o decibelímetro, que vai ser utilizado para fazer a medição. Estando o limite do ruído acima do permitido pela lei, imediatamente o veículo e equipamento de som é apreendido. A lei estabelece que na primeira vez que a pessoa for flagrada com o volume acima do permitido, ela já terá o carro apreendido e pagará uma multa de mil reais. No caso de reincidência, essa multa dobra e, no caso de mais uma reincidência, essa multa pode chegar a quatro mil reais. O pessoal que tem som potente em veículo é um hobby, é a diversão de algumas pessoas e ninguém é contra. Nós não somos contra esse tipo de divertimento, esse tipo de hobby. Só que isso tem que ser realizado em local adequado. Então, eles que procurem um lugar que seja um lugar distante de pessoas que querem, que tenham o direito de descansar, que façam isso num lugar bem distante, que não tenha, eventualmente, outras pessoas para serem incomodadas. Agora, numa área urbana, no perímetro urbano, na área onde há residências, esse tipo de conduta não pode acontecer. Esse tipo de excesso de volume vai ferir o direito de outras pessoas que têm aí o seu momento de descanso. Então, essa lei, ela vem para conscientizar essas pessoas que se divirtam, façam esse hobby, tenham o volume alto, mas em locais adequados e não ferindo o direito de outras pessoas ao descanso. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido No Ar. Lucas Claro, para o Rápido No Ar.